Aqui no baile do onze a piranha vai fuder Ela tá pumbando o Lucas que tem a ver cada foto Se você ficar pro onze pode dormir essa noite O Lucas vai te dar moral pra comer sua chota hoje Bota o pão nelas, bota o pão nelas, bota o pão nelas O Lucas vai te dar moral, bota o pão nelas Ele se cobre depois ele vai falar Bota o pão nelas, bota o pão nelas Se envolve aqui no baile do onze, do onze Tenta senta na picador Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Se você ficar pro onze pode dormir essa noite O Lucas vai te dar moral pra comer sua chota hoje O Lucas vai te dar moral pra comer sua chota hoje Qualidade, qualidade, adorei, adorei Aqui no baile do onze a piranha vai fuder Aqui no baile do onze a piranha vai fuder Ela tá poupando o Lucas, quem tem a pegada foto Ela tá poupando o Lucas, quem tem a pegada foto O chato já tá ciente que ele é mesmo um vadio O chato já tá ciente que ele é mesmo um vadio Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois ele vai falar Se você ficar pro onze, pode dormir essa noite O Lucas vai te dar moral pra comer sua chota hoje Bota o pão nelas, bota o pão nelas, bota o pão nelas O Lucas vai te dar moral Bota o pão nelas, bota o pão nelas, bota o pão nelas Ele se cobre, depois ele vai falar Bota o pão nelas, bota o pão nelas, bota o pão nelas Vem, se bobe, aquele bufale do onze, do onze Tenta senta na pica do, tenta senta na pica do Tenta senta na pica do, tenta senta na pica do Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Tenta senta na pica do, tenta senta na pica do, tenta senta na pica do Se você ficar pro onze, pode dormir essa noite O Lucas vai te dar moral pra comer sua chota hoje O Lucas vai te dar moral, vai comer sua chota hoje Nós que é o trem, eles é o trio, DJ Lucas passa por cima Agora fudeu né gostosa, aí te chama Qualidade, qualidade, adorei, adorei Fudeu sé Fudeu Fudeu Obrigado.